E olha só, dá água na boca. Essa é a provinha que você tem aqui na casa do congelado. Antes de você comprar, você experimenta de graça, pra você sentir aquela comidinha caseira, é isso, Maria Helena? Eu tenho certeza, quando você comprar, quando gastar aquele dinheirinho que é tão difícil guardar, você comprar sabendo que tá levando uma coisa gostosa, caseira, bem temperadinha. Comida congelada pode ser muito gostosa e sem água. E ainda com preço bom, olha, esse kit com 20 pratos, você vai fazer quanto, Maria Helena? Duas de 64. É um kit completo de 20 porções, tá? Todas elas servindo super bem a duas pessoas. Tem o estrogonofe, tem o filé parmegiana, tem aqui o capilete romanês, que é um prato delicioso, é que o Estado adora. Tudo isso aqui, duas de 64. Legal, e agora a gente vai falar do kit lanche. Você que tem criança, que recebe visita à tarde, olha, ideal. Esses lanches aqui. Esse kit tem quantos salgadinhos? São mais de 100 salgadinhos, 36 reais. Mas é uma delícia, é super bem recheado. E você vem aqui, mais uma vez, prova e comprova como é bem recheado. É isso, 36 reais. Cheque pra 15 dias. Olha, 15 dias pra parar. Agora chega mais, que tem aqui uma promoção pro Dia das Mães, gente. Olha, vai embaladinho. Bem bonitinho esse kit aqui, que a Maria Helena vai contar pra gente. Isso aqui de tudo é um kit de 5 a 6 pessoas. Você tem aqui o rondelho, o sabor a escolher de entrada, pra ser de queijo, de noz. Você tem o arroz, sotê, acompanhando o filé ao molho mostarda. Nós descongelamos o tamanho, pra você ter uma noção do tamanho, e ele vem assim, congeladinho. Tá com torta de limão e embaladinho daquele jeito. Olha que legal. A entrada é uma entrada bárbara, que é o Voulouvan de frango com requeijão, que está aqui. Tudo isso de 5 a 6 pessoas, você paga somente 59 reais. Olha, gente, 59 reais de presentão, né? E ainda cheque pra 15 dias. E como o Edu pode mostrar lá, vai tudo embalado assim, num celofane muito bonito, muito gostoso pra mamãe receber o Dia das Mães. Promoção até sábado, de segunda a sábado, das 9 às 20 horas, na Avenida Rebouças, 2838, em Pinheiros. Com estacionamento na porta, entregamos em toda São Paulo, sem taxa, nas compras acima de 100 reais. Inclusive, presente da mamãe. Olha, telefone é 8700105, a gente volta já já aqui com a Casa do Congelado pra você.